Eu sou da cidade do sol, nordeste brasileiro Praia, céu, azul, porto, reggae o ano inteiro Tomando uma bicana com uma banda de caju Curtindo o cor do sol nas ruas de Genipabu À noite o fogo vazio é de serra pra animar Tradição nordestina, cultura pontiguar Redinha ponta negra, tanto faz, já tô em casa Sempre curtindo reggae, surf e camarão na brasa Milhões de estrelas a brilhar Contemplando a lua cheia Na beira da praia, de frente pro mar Ouvindo o canto da sereia Iemanjá, sereia do mar Iemanjá, rodoi a rainha Iemanjá, Iemanjá Iemanjá, sereia do mar Iemanjá, sereia do mar Iemanjá, rodoi a rainha Iemanjá, Iemanjá Iemanjá, Iemanjá Iemanjá, sereia do mar Iemanjá, sereia do mar Iemanjá, sereia do mar